Boa noite, meu povo! Boa noite a todos, a todas, a todos! Gente, o negócio é o seguinte. A Vaninha inventou de fazer gelar. Ela dava, ela botou aqui, preparei gelado de abacaxi, bolo de chocolate, sorvete de creme. Rapaz, é muita coisa. Isso é só para a sobremesa. Ela fez outro bocado de coisa. Mas aí, olha, o bolo de chocolate é porque os meninos da Vaninha não comem mais. Ai, meu Deus do céu, rapaz, com tanta gente pesando de comida, né? Mas é assim mesmo. As crianças da Vaninha não comem mais bolo de farinha, como é bolo de puba, que eu não sei o que é. Massa puba. Os meninos não gostam. É, elas doeram. Tu gostava, não era Vaninha? Todo mundo comia, né? Fazer o quê, né? Pois é, vamos reagir. Olha, não é... Não tem coisa que... Tá bom, vou deixar para lá. Vamos reagir o vídeo da Vaninha de Salgado. Vamos lá. A nossa sobremesa, né? Vamos fazer aqui o gelado de abacaxi. Gelado de abacaxi. Gente, lá na Itália o nome é gelato. Eu acho que no Sudeste foi melhor de cena, não. Desculpa aí, mas é porque eu estou nem perfeita, né? Vamos agora descascar. Mas a Itália é gelato. Vamos, amores. Já sequei aqui o nosso abacaxi e agora eu vou iniciar a nossa receita de gelado. Gelado, vamos lá. Vamos, amores. Já piquei aqui o abacaxi bem picadinho, ó. Tá bom, hoje não vai ter açúcar não, pelo amor de Deus. Vou acrescentar aqui, ó, uma xícara de açúcar e vamos levar para o fogo. Ai, meu Deus, começou para açúcar. Olha aí, meus amores, já botei aqui no fogo, ó. Não coloquei água. Essa aqui é a calvinha do abacaxi, né? Já está aqui soltando. É claro, vai. Já liguei aqui meu fogo, ó. Já está aqui ligadinho. Pois é. Agora vamos deixar aí... Vamos ver. Eu vou calcular quantas calorinhas vai ter hoje. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Mas vou mostrar para vocês como é que eu vou preparar essa sobremesa de abacaxi. Espero que vocês gostem, né? Quem gostar aí, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. E é isso aí, meus amores. É isso aí, meus amores. Essa sobremesa fica uma delícia. Gente, a mulher fez antes. É isso aí, Bera. É isso mesmo, pessoal. Cocada. Tá aí, ó. Bera, nossa câmera. Doce. Olha, doce de mão. Eu acho que ela está jogando fora essas coisas. Não é impossível, não. Bona, fala verdade. Você está jogando fora, porque não tem condição, não, de fazer... Gente, os esquerdos... Vamos usar uma lata de creme de leite, Uma de leite condensado E vamos usar aqui, ó, um... Uma gelatina... Ah, meu Deus do céu. Olha, Raul. Eu quero saber dos escritos... Dois escritos da Avânia, do seu lugar, dos escritos. Vocês estão aprendendo isso aí? Aprenda. Vai aprender isso aí. É isso aí, meu nome. Tanta caloria que essa mulher bota nos pratos, rapaz. Vamos deixar ela feverem e depois a gente volta. Creme de leite. Olha aí, meus amores. Como está ficando aqui, ó. Olha. Olha o tanto de... De calda que já soltou, ó. Nosso abacaxi, gente. Nosso abacaxi dá açúcar, né? Meio quilo de açúcar. Olha aí. Que delícia, hein? Que vai ficar essa sobremesa de abacaxi, gente. Esse gelado de abacaxi. Açúcar e abacaxi. Que delícia. E aí, meus amores. Já ferveu. Inclusive, já tem até uma secada aqui, gente. Eu estava ali, perdida, no telefone, conversando com o Jeane. A calda secou um pouco. Não foi, Bero? Não tem muita calda, mas... Tá bom, Adicinho. E o Bero, Alba? O que é que você está fazendo aí, Bero? Porra, cara. Dá uma roda aí, cara. Pelo amor de baixo. A gelatina. A gelatina. O tempo na gelatina dá mais uma cozinha, né? Rapaz, artificial, né, cara? Não sei não. Eu não entendo isso aí, não. Agora, na Itália, o nome é gelato, né? O cheirinho, né? Acho que no Brasil deve ser gelado mesmo. Tem o bom, meus amores. Tá. Açúcar. E agora a gente vem com leite condensado. Ó. Olha só. Olha só. Vai aprendendo aí, gente. Bora, Terebaldo. Bora, Terebaldo. Uma sobremesa, gente. Maravilhosa. Bora, Terebaldo, Alexi. Vai aprendendo aí. Vocês que gostam de... Esse gelato de baixo. Nossa amiga, esse comércio, Celci, Celci. Nós vamos acrescentar aqui. Que é bem magrinha, né, Celci? Tá nos trinques. Vai aprendendo aí pra engordar, gente. Tem que engordar, gente. Viva o colesterol alto. Eu vou montar um partido aqui. É, né? Em prol dos colesterol altos. Olha isso. Vânia tá... Vai ser a minha presidenta. E agora a gente vem com uma caixinha de creme de leite. Gente, saiu... Saiu creme de leite. Tinha três recepes que ela não botava. Olha a garoroba aí. Olha aí a garoroba. Vocês estão vendo, viu? Gente, cheirinho bom. É, cheirinho bom. Não pode já de comer, né? Já come, mãe. Esse cheirinho. Olha aí. Meus amores, aprendam com a vônia de salgado, meus amores. Já só dá uma... Bora, Maduro do Prado, aprender. Bora falar. Vamos aprender com a vônia. Com a vônia. Tira. E coloca ali uma travessa, certo? Olha como ficou amarelinha. Olha, bonitinha. Nossa receita. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva. Ativa o sininho. E façam aí que vocês vão amar essa receita. Vamos, vamos. Vamos morrer. Vai dar uma dor de barriga danada. Já conta aqui nossa receita. Vamos agora colocar em uma travessa e levar pra gelar. Olha aí, meus amores. Que coisa mais linda. Ave Maria. Jesus do céu. E daí já ficou pronta. Ai, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Olha. Não pegue essa receita da vônia que não dá certo, não. Isso aí é dor de barriga na hora, viu? Dá o tal do piripiri. É cagadeira. Que cheiro, né, Bela? Ô, povo do Bela. É, é, é. Não diz nada. Coitado, Bela. E aí, meus amores? Uhum, meus amores. Olha que gelado lindo. Tá bom, tá ótimo. De abacaxi. Tudo de bom, hein? É. E agora, vou passar aqui o papel filme e levar pra geladeira, né? Uhum. E tá aqui mais uma receita. Gente, o negócio... Olha, tá errado esse negócio. Papel filme. Por que papel filme? Se não é um papel. E essa foi a nossa receita de hoje. É uma película, né, não? Né? Essa maravilha. Olha, olha aí, ó. Gente, pela... Olha o que essa mulher fez, ó. Doze mamão. Tá aí, ó. Tal de massa pública, não sei o que é. Eu não sei o que é, né, Bela? Cocado. E agora esse negócio aí, gente... Olha os olhos da mulher. Olha o gelado lá no gelador. E agora eu tô fazendo um bolo de chocolate. Vou fazer um sorvete, certo? Um sorvetezinho já é daqueles de pacote. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o que é isso aqui, ó. De creme, ó. Ele é bem simples de fazer. E fica uma delícia, gente. Aí comprei aqui no sabor de creme. Esse sorvete. Aí já botei o leite pra congelar. Porque tem que ser o leite bem gelado. Aí quando o leite tá gelado... Ai, meu Jesus, eu já tô parado dentro da bolinha de salgado. Falando sério, viu? Eu não gosto de bolinha de chocolate. Eu não gosto de bolinha de chocolate. Sovete. Porque tem gente que não gosta de bolo de massa puba, né? Aí. Vem Jeanine, vem a nora dela. Pra cá. E tô fazendo aqui a sobremesa, né, gente? Pra deixar já pronto na geladeira pra amanhã. A gente... Lanchar, né? Lanchar. Olha aí o lanche da bolinha de salgado. Vamos fazer aqui esse bolinho de chocolate. Pessoal, a linda mulher fez um... Vou preparar um bolinho de chocolate, né? Um almoço simples. Rapaz, era... Não era pequeno, não. Era aquela mais cara que eu fiquei ainda. Era alcatra. Era alcatra. Almoço simples. Olha aí que esse pouco tô fudendo. Quando não tava, né, Aranha? Aí tô aqui, ó. Já bati. Olha aí. Então a mulher tá fazendo... Bolo de chocolate porque meus filhos não comem bolho de puba. Então, meus amores, já bati mais um bolo. Vou botar pra assar, né? Esse vai ser o nosso bolo de chocolate. E agora vamos assar e vamos iniciar. Aqui a nossa receita de sorvete. Ela tá jogando comida fora, com certeza. Bom, meus amores, já tirei aqui o leite do congelador. Vamos acrescentar aqui, ó. 400 ml de leite na batidinha. Ela tá jogando comida fora. Não pode, gente. Não pode. Minha gente, olha o que essa mulher fez. E o pacote de sorvete. Eu não sei que ela é bota assim, gente, dessas coisas. Agora a gente bate bem tudo isso aqui no indicador. É bem simples, gente, fazer sorvete. A gente encontra no supermercado esse sorvete em pó. Aí pra não ter só a sobremesa de abacaxi, né? Aí vou fazer esse outro... É, tá fudendo, meu amigo. Pra não ter uma sobremesa só de abacaxi. E agora vamos bater uma... Meu amigo, Deus ajuda a Vânia do Salgado e a Bera e a família daqui. Olha aí, meu amor, está batendo o nosso creme. Eu espero que não acabe. Vânia, economize, vânia. Você tá exagerando. Deixa bater bem. Até dobrar de volume. Vê, bota essa mulher pra economizar isso. Ela tá exagerando. Pra que tudo sair, cara? Como já tá ficando, ó. Já dobrou do tamanho aqui no nosso sorvete. Mas vamos deixar bater mais um pouco, né? Aqui tá nosso bolo de chocolate. Tá quase no ponto. Eu dei uma rachadinha, mas... É normal, né, gente? Mas tá aí, ó. Nosso bolo de chocolate... Não é normal, não. Não era pra rachadinha. Fiz errado. Olha como ficou aqui o nosso creme de sorvete, né? Agora a gente vai colocar aqui... Nessa travessinha aqui, né? Né? Hoje eu não boto a nele não, que deu um trabalho danado ontem. Eu botei 102 nele dela. Deu um trabalho, né? Que delícia, hein? Toda que ela falava, eu botava nele. Aí a gente coloca aqui e leva pro congelador, né? Bora, telebaldo, bora, telebaldo. Bora aprender isso aí, telebaldo. Você tem que engordar, minha amiga. É sustância, isso é sustância. Pender bastante. Ela disse que ia fazer uma... Um sorvete. Um mocotó agora, viu? Pro amor. Pro amor, porque isso aí é tudo coisa... Light. Pra gelar. Pra no freezer, né? Pra gelar. No freezer, é. Isso aqui é sabor de creme, né? Como vocês viram aí. Mais uma receitinha aqui, prontinha, né? Receitinha, porra. Pra amanhã, gente. Vamos ver quantas pessoas vão vir, né? Aí, gosto de fazer assim, muita, porque... É, tem muita variedade, né? É, tem muita variedade. Tá podendo, né, Vaninha? Antes não era assim não, né, Vaninha? Mas tá bom. Deus abençoe que tenha mais, viu? Aí, nosso sorvete, prontinho. Eu quero que você tenha muito mais ainda, viu? Mas... Olha aí, meus amores. Nosso bolo já ficou pronto, ó. Todo rachado. Já deu uma esfriadinha. Já tá com um tempinho que eu tirei. Agora a gente vamos rechear ele, né? Rechear? Aí eu vou... Né? Vou fazer agora o chocolate pra rechear o nosso bolo. E eu espero que vocês... Gente do céu. Olha o tanto de açúcar que a avó não usou dessas coisas. Deixar o like, de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho, né? Tem, tem. E é isso aí. Sobremesa no frizz. E agora vamos pro preparo do bolo, né? Meu amigo, o tanto de açúcar que essa mulher... Ela tá sem noção, bicho. Olha. Mais uma vez. Vamos, isso aí, no futuro. Vamos, meus amores. Vamos começar aqui, ó. Já tem uma colherzinha de manteiga. Não faz, já? Não sei se eu já tava gravando, mas nem tava ainda, gente. Mas aí eu coloquei a manteiga. E o que é isso? Vamos colocar aqui, ó. Nosso leite condensado. Ixi Maria, pelo amor de Deus. Olha a barriga da mulher, meu amigo. Tá quase de chocolate, né, Ramião? Porra. A minha tá diminuindo, meu amigo. Eu tô caminhando, cara. Mas eu não tô comendo essas coisas loucas aí, não, viu? Porra, Ramião, falando de sério. Tenha cuidado, minha amiga. Você tá exagerando. É muito açúcar, Ramião. É muito doce, meu amigo. Ninguém disse pra você, não. Olha como é que tá a tua barriga, meu amigo. Só por cima do bolo. Ah, meu Deus do céu, rapaz. Creme de leite, leite condensado, bolo de chocolate, doce de mamão. Cocada. Qual é o outro? É gelato. Gelato. Não sei se é gelato ou gelado. Ela disse que é gelado. Meu amigo. Chocolate, né, 55, carnal. É pra duas colher, gente. Porque o chocolate, ele é muito gostoso. Rapaz, eu acho que eu vou calcular quanto deu as calorias dessas coisas que ela fez. Porque não tem condição, não. Essa mulher tá maluca. Vânia, falando sério, me desculpa. Não tô sendo crítico, não, Vânia. Tô sendo crítico, sim. Vânia, eu tenho cuidado, minha amiga. Eu tento fazer umas coisas, sei lá, mas... Eu não sei pra que você tá fazendo essa receita aí. Quem diabos tá assistindo isso? Muita gente tá assistindo. Será que o povo tá aprendendo isso aí? Olha, que maravilha, hein? Que maravilha, Vânia. Pelo amor de Deus. Sua delícia. Quando ferver bem aqui, a gente tem que acrescentar creme de leite, né? Creme de... Nossa, mistura. Não acredito que ela vai botar creme de leite aí também, não. É isso aí, meus amores. Vamos mexer aqui e depois nós vamos. Lá, meus amores, já ferveu aqui muito bem aqui, ó. Já deu uma fervida boa. Bora Calame, bora Alexi, bora Terebaldo, bora comecece, a Zanini. Aprenda aí, gente, pra vocês engordavam. Eu não quero engordar, não. Graças a Deus eu tô emagrecendo, viu? Nossa, o chocolate. Parei de beber, parei de choque, comendo negócio de choque. Tô comendo uma coisa bem certinha, né? Muita vida, meus amores. Muito peixe. Agora isso aí, meu amigo, isso é isso aí. Então vamos continuar aqui. Vânia, você tá mal informada, Vânia. Desculpe, Vânia. Mas será que o doutor não tem nada não pra isso aí que você tá comendo? Olha aí, meus amores, já tá aqui no ponto, né? Fala nisso, gente. Cadê a filha da Vânia? Sumiu, não. Agora a gente vai nos pirar, dar uma esfriadinha e cortar o nosso bolo pra começar a rechear, né? Rechear. Olha aí, olha a bomba, viu? Meu Deus do céu. Aí o povo reclama... Não, não vou falar. Olha aí, meus amores, como ficou. Bem consistente, ó. Tá, creme de leite. Leite condensado. Agora a gente vai deixar dar uma esfriadinha aqui. Cacau, você tá maluco, rapaz. Estou esfriando aqui um pouco e eu vou cortar o bolo. Pra gente rechear. Meus amores, vamos tirar aqui o excesso desse bolo, né? Tirar aqui, ó. Pra ficar desigual. Desigual. Ó, gente, ele não tá bem preto, porque esse chocolate eu usei daquele, né? O peipou. Ah, vai que bolo feio, Vânia. Me desculpe, Vânia. Segura a panela, Maria. Já vê que tá ali, gente. É... Esfriando o chocolate, botei uma panelinha d'água pra ela mexer, né? E aqui eu vou cortar aqui, ó, o nosso bolo com a linha. Que é um truque mais... Melhor, gente. O que é o chocolate bem certinho, né, mãe? É. Todo torto. Quer ver, ó. Isso vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Só tá aí, Jamiro. Jamiro, vai quebrar. Eita, lasqueira, hein? Eita, Jamiro. Vai aprendendo, gente. Vai aprendendo a fazer esse bolo aí, viu? Caramba. O recheio não vou molhar ele, né? Vai molhar não, gente. Se molhasse um suquinho de laranja, alguma coisa, sei não. Um suquinho natural, né? Jamiro, já deu esfriada. Agora a gente vamos colocar aqui, ó. Um pouco desse recheio. Eita, Jamiro. No meio do nosso bolo. Olha que recheio ali. Ficou bom, beijão? Coitada das crianças, hein? Ficou bom. Agora não conta o certo. Vamos ficar o bolo só por cima, né? O recheio. Ah, meu Deus do céu. Gente, eu não vou... Eu tenho umas coisas... Eu tenho umas coisas... Isso é pra jeito mesmo, gente. Por isso eu não tô caprichando muito, certo? Eita, Jamiro. Isso é pra nós mesmo, né? Isso é nós de casa. Só pra lanchar tarde, né? Lanchar tarde, viu? E aí? Ah, meu Deus. Eu deixei, ó. Aqui eu deixei maravilhoso, ó. Olha, gente, eu vou falar sério, né? A gente vem espalhando. Eu vou... É. Não é isso? É um negócio seguinte. Eu acho que a Vânia, com certeza, a Vânia... A Béria também, né? Acho que não teve acesso a essas coisas, né? Quando eram mais novos. Acesso a algum bolo, alguma coisa assim. Porque o que ela tá fazendo aí... Devorar com... Devorar com... Cranuado, né, Jamiro? Pra ficar mais bonito. E Jamiro é nosso... Só pode ser pela... A coisa que você... Já de receita é essa. Quem já vai querer uma receita dessa? É aí. Que maravilha, hein? Uhum. Eu vou medir o colesterol, o colesterol, o que vai dar em todos os que ela fez. Ela... Ela usou aí 5 quilos de açúcar. Vou pegar granulado. Pra gente decorar. E aqui eu vou despejando aqui, ó, redor. E aqui a gente vai espalhando. Coloca no meio. Coloca no meio. Rapaz, isso é tudo açúcar, minha gente. Coloca no meio do lado. Ah, meu Deus do céu. Só pra decorar, né, meus amores? Pra não ficar só chocolate em cima, né? E o Nino gosta dessas bolinhas, né, Jamiro? Ah, meu Deus do céu. Pra dar um charme no nosso bolo. Olha aí, ó. E prontinho, gente. Nosso bolo ficou assim. Que maravilha, hein? E é isso aí, gente. Deixa eu dar só um palito aqui na minha lateral. Vamos, amores. E meu bolo ficou assim, ó. Como ficou bonito, gente. E aí, vocês gostaram do nosso bolo? Olha aí, gente. Bolinho de chocolate, né? Tem que ter um bolinho de chocolate pras criançadas, né, gente? Porque eles adoram. Então tá aí, né? Mais uma receita pronta. E é isso aí, gente. Não tem nem palavras. Ficou assim, né? Uma maravilha. Vamos, amores. E a gente vai se despedir de vocês por aí, gente. Já é oito horas da noite. Agora eu vou tomar o banho. Tomar café, né? E é isso aí, gente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Nossas receitas. Preparando doce de mamão. Preparando cocada. Preparando sorvete. Geladinho de... Tudo. Abacaxi. Abacaxi e bolo, né? Estou sabendo o que é banho. Olha, toda coisa é muito... Porque eu não sei quantas pessoas vêm, né, gente? Então, a gente faz assim um pouco de variedade. Porque todo mundo degusta de tudo um pouco, né? Degusta, rapaz. Olha... E é isso aí, gente. Eu adoro cozinhar, como vocês sabem, né? Amo de paixão cozinhar. Aí eu tenho aqui as coisas de... Vamos fazer sobremesa agora. E nosso vídeo de hoje só foi sobremesa. E eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostar, deixe seu like. Tá gostando aí, Terebal. Teré? Escreve aí. Ativa o sininho, viu, Teré? E eu vou fazer aqui, meus amores, né? Com mais um vídeo maravilhoso. E a Zanine, minha amiga Zanine. Tá bem, tá perfeita, viu, Zanine? E é isso aí. Então, fiquem todos com Deus, né? A Lex tá bem gordão, viu, Alex? Como isso não, viu, Alex? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? É. Beijo, meus amores. Beijo, minha amiga. Vânia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Vânia. Tchau, Vânia, gente. É. Com as nossas delícias. Ah! Nossa delícias, gente. Gente, o negócio é o seguinte. Quem quiser assistir, aí assista. Eu tô só reagindo. É porque a Vânia é incrível, viu? É incrível essa mulher. Mas tá bom, viu? Tchau.